Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cícera da Seja e Flores e nossa aula de hoje vai ser bem interessante. Vamos aprender alguns detalhes de como frisar nossas flores, tá? Porque aqui nós teremos dois processos bem importantes, que é preciso a gente aprender bem, entender bem, tá? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir assimilar bem e praticar bem. Então vamos para a nossa aula? Em vídeos anteriores, nós preparamos os moldes, nós recortamos nossas flores e folhas, nós pintamos nossas flores e folhas. E agora a gente vai estar frisando, modelando, marcando nossas flores e folhas. Aí por isso é importante, até que você veja os nossos primeiros vídeos, sigam tudo porque está no passo a passo. Até chegarmos nessa aula. Também ainda teremos uma aula especial de como montar, diferenciando flores de pétala única de flores conjugadas. Por isso é também importante que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Vamos estar sempre com conteúdos ótimos, tirando dúvidas, porque artesanato, flores, é um mundo de novidades. É um mundo de criatividade, de orientações, de dicas, de criatividade. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Temos lives semanais sempre no Facebook. E vamos aqui procurar entender o processo do frisamento. Primeiramente, precisaremos de algo que quase todo mundo tem em casa, uma sanduicheira. Há outros processos para a gente fazer o esquentamento do EVA? Há sim, mas a sanduicheira é algo bem comum e é muito prático para a gente poder trabalhar e fazer esse processo. Tá certo? Então, a gente já deixa a sanduicheira ligada. Nós sempre teremos frisadores que serão de pétala única, tipo essa cipreste aqui. Esse frisador aqui é a folha universal, também é pétala única. E para frisar flores ou folhas de pétala única, é muito fácil o processo. A gente coloca para esquentar dentro da sanduicheira. Ah, tem um detalhezinho importante. O EVA, esse EVA aqui, essa pétala, tem que ficar bem molinha. Certo? Aqui ela está normal. Mas ela tem que ficar bem molinha para quê? Para que, ao tirarmos da sanduicheira, ela... E ao tamparmos o nosso frisador e apertarmos, como vamos fazer agora, daqui para frente, ela modele 100% com todos os riscos do seu frisador. Porque o frisador se garante, tá? Então, nós temos que ter o cuidado em quê? Na hora de esquentar a nossa pétala, a nossa folha. Então, assim, sempre que o seu EVA for de 2 milímetros, que é no caso desses aqui, que eu vou trabalhar, ele precisa aquecer bem mais na sanduicheira. Se o seu EVA for mais fininho, que é o que geralmente tem mais, são EVAs finos de 1,5 milímetro, então menos temperatura. Porque ele dentro da sanduicheira, o fino pode encolher muito. E aí prejudica o modelo da nossa flor. Tá certo? Então, aqui a gente coloca dentro da sanduicheira. Ele é um EVA de espessura mais grossa, 2 milímetros. Colocamos aqui dentro. Fechamos nossa sanduicheira. O frisador, ele é constituído de, eu chamo assim, panela, pra entender melhor, e de tampa. Após a nossa flor, a nossa folha está bem quente, bem molezinha, bem desmaiada, nós vamos tirar daqui de dentro. Sempre é bom estar olhando. Pode tocar também, não tem problema. Não dá pra ninguém se queimar. Então, tiramos aqui, ó, já está molinha. Pega mais um pouquinho a temperatura. Esse processo não é difícil e com o tempo a gente se familiariza tanto que se torna muito rápido. Então, com o peso do meu corpo, aperto duas vezes. E aí, fica esse efeito maravilhoso. Então, a cipreste é uma flor pétala única. Vamos fazer agora a folha universal. Colocamos lá, pra que o EVA amoleça bem. Quando a gente pega bem experiência, você até pode já pegar e colocar outra pétala junto. Contanto que não se desvie, conversando, se distraindo com outras coisas, pra que garanta, não é? A eficiência, a beleza, a qualidade do seu material. Da sua folhinha. Deixa mais um pouco aqui. Ainda não está bom. Quanto mais o EVA tiver uma espessura maior, mais tempo ele tem que ficar esquentando. E ainda tem outra coisa. Se você frisou uma pétala, não gostou, como eu não estou também gostando da que eu fiz, podemos repetir o processo. Vou mostrar pra vocês. Vou pegar a papola cipreste. Quero ela mais bonita, mais caprichada. Ela não está feia. Mas eu quero ela melhor, então. Eu vou tirar aqui a folha universal. Ó, tiro. Tampo. Coloco o peso do corpo uma vez. Duas vezes. Ó. A cipreste, já deixei ali, novamente, esquentando. Quando isso acontece, eu quero também frisar que o EVA, naturalmente, ele vai encolher mais um pouco. É normal. Tá bom? E pode acontecer. Então, a gente abre, olha, traz para a panela, fecha com a tampa, peso do corpo uma vez, peso do corpo duas vezes. Pronto. Aqui, ó, ficou ótimo. Você de longe, já dá pra ver todas as marcas. E pela frente, também. Ok? Então, vamos só relembrar aqui. Aqui são flores e folha, pétala única. Depois desse processo aqui de frisamento, vai ser colado um cabinho, né? Um aramezinho aqui atrás, de cada uma. E no próximo vídeo, vamos estar fazendo flores. Pétala única, foram feitos. Agora, vamos começar o processo das flores conjugadas. Aqui a cépula conjugada. O molde dela, nunca é bom tirar só pela tampa. Você deve melhorar ele, ó, como fica bonito. Aqui. Tá? É, relembrando um pouco a pintura. Essa folha universal e esta cépula, elas não foram mergulhadas no álcool. Fomos diretamente, colocamos as pontinhas no amarelo e depois no verde. Ok? Essa outra cépula, vamos relembrar o processo. Diferente desse, que aqui foi direto na tinta, né? Sem o álcool. Essa aqui, eu mergulhei metade no álcool e a outra metade diretamente na tinta. Olha como já dá efeito diferente, não é isso? Antes de botar a nossa cépula para esquentar, eu quero só explicar um detalhe do frisador de pétalas conjugadas. O modelo dele já é bem diferente, né? Diferente do de pétalas únicas. Ele sempre vai ter pétalas unidas, independente de quantas sejam, independente do tamanho que elas sejam. Porque vejam só a laranjeira aqui, ó. É uma flor conjugada, porém bem pequena. Então, frisadores conjugados podem variar o tamanho e também a quantidade de pétalas. A panela, esse lado aqui, vai ter sempre essa cavidadezinha aqui, ó. Aonde você deve, para facilitar o processo, colocar esse cabinho, enroscar direitinho na tampa. E sempre lembrar que esse cabinho tem que ficar na posição da entradinha aqui, ó. Que é o local aonde ele se ajusta certinho. E vai garantir que a sua flor não saia com defeito na hora de ser frisada. Na hora que você trouxer ela quentinha da sua sanduicheira. Vamos praticar. Coloco para esquentar. Flores de pétalas conjugadas é um tipo de flor muito linda. Mas sempre, sempre temos que ter esse cuidado. Porque se encaixarmos, se você não coloca esse cabinho, você corre o risco de encaixar, olhem, a tampa em qualquer local. Local esse que não é no local correto da cavidade. E aí ela não frisa, não tem jeito. E muitas vezes você acha que é defeito do seu frisador sem ser. Isso simplesmente porque você não botou o cabinho, quis fazê-lo dessa forma, corre o risco de errar, não é? Por isso é importante botar o cabinho. Gente, eu tô conversando aqui, mas eu não esqueci da pétala não, tá? Ó, enquanto eu vou frisar ela, eu já deixo a outra dentro da sanduicheira. Então, aqui eu trago minha sépala. Vou no encaixe certinho. Coloco o peso do corpo sobre minha mão uma vez, duas vezes. Que lindo. A outra sépala conjugada que vai servir de miolo de flores já está aqui dentro. Sempre é olhem, peguem, toquem. Não tenham medo, não faz medo. Não dá pra queimar as mãos. O importante, gente, olha, depois de uma boa pintura, é ter um bom frisamento. Porque se não tiver esses dois componentes, principalmente ainda, um bom frisamento, a sua flor, a sua folha, não vai ganhar, adquirir a qualidade necessária, não é? Pra ter o valor que ela merece. Certo? Então, sempre procurem. Deixar o EVA bem molinho, ó. Encaixa certinho. Coloca a tampa certinho. Peso do corpo duas vezes. Ok? Então, frisamos a sépala conjugada. Vamos agora fazer esta grandíssima flor, que é a laranjeira. Viu? Só pra relembrar o processo de pintura dela, nós fomos diretamente na tinta vermelha, depois eu dei um toquezinho no verde, pra que ela acentuasse essas pontinhas. Tá certo? Coloco dentro da sanduicheira. Como eu falei, posso colocar até duas. Tá? Poderia colocar até mais de duas. Viu? Viu? O cabinho, principalmente nessas florzinhas menores, nesses frisadores menores, é mais do que importante, porque essa aqui é que é fácil de você errar o encaixe correto. Então, ó, cabinho, sempre, sempre, no lugar da aberturinha aqui, ó, da nossa panela. Pra que a tampa da panela encaixe certinho. Então, já pegamos a laranjeirinha, uma delas. Ó. Esse molde também foi modificado, foi organizado, foi tirado pela tampa, mas também há o outro processo, como eu já falei antes em outros vídeos, que você pode estar frisando um pedacinho de EVA, um circulozinho, um quadradinho. Viu? E depois acerta com a tesoura. É um pouquinho mais trabalhado, mas eu mesmo gosto assim. Que já sai no jeito, e você aproveita todas as bordazinhas pintadas. Já aproveita todos os detalhezinhos. E não custa nada recortar, é tão gostoso, você vai sorrindo pras suas flores, brincando com elas, porque fica linda. Tá bom? Então, a laranjeira. Pronto. Vamos chegar aqui na rosa. A rosa, conjugada, ó. Mesmo processo, colocamos o cabinho, tá? É... A rosa, sempre, sempre que for frisar, temos que lembrar do seguinte, é... Precisaremos separar algumas pétalas já pintadas, e fazermos isso aqui, ó. Dá um corte no meio, e outros cortes até o meio, pra que a gente solte uma pétala. Pronto. Esse aqui, eu vou já explicar para o que utilizaremos. Bom, voltando para o processo aqui, aqui a gente pega, ó, observem que ela é maior do que a sanduicheira. Toda flor, toda folha que for maior, o que que a gente faz? pode dobrar e colocar dentro da sanduicheira. O EVA continua sendo de 2 milímetros, então ele precisa ser bem aquecido, e, se observarmos, olhem o quanto passa do frisador. Não é? Passa muito do frisador. Mas a rosa e algumas outras flores conjugadas no porte grande precisam ser assim, viu? Pra que vocês entendam direitinho e ela ganhar a beleza que ela tem, a rosa. porque a rosa, ela só fica bonita se ela dobrar um pouquinho as bordas. Por isso é importante o molde ser bem maior. Então, deixa esquentar bem. Ele, por si só, já vai encolhendo dentro da sanduicheira. Aqui a gente traz. Coloca o peso do corpo 3 vezes porque é uma pétala grande. A cor é clara e não dá pra ver muito as marcas. Mas, ó, como dobra as pontinhas, ó. Tá certo? Vamos colocar outra pra ir esquentando enquanto isso. Enquanto eu falo de alguns detalhes. Como eu disse, é a que a gente dobra porque ela é grande. aqui você já pega a sua pétala e faz isso, olha. Pra garantir a boa montagem da rosa, ó. Aqui chamam-se os cortes de modelagem. Então, não tenham medo. Façam isso mesmo que é para garantirmos na hora de montar que a gente consiga modelar. vamos olhar aqui como está. Ainda não está boa. uma pétala nós separamos para fazer o botão da rosa que será o próximo passo. Então, é... sempre que formos fazer esse botão nós temos que prestar bem atenção em um grande detalhe que estaremos fazendo já, já. É, agora a pétala já está no ponto. Você tira da sanduicheira. Acerta direitinho. Peso do corpo uma vez, duas vezes, três vezes. Aqui. Já dá o cortezinho também. essa rosa ela é muito linda e muita gente às vezes deixa de gostar da rosa porque não melhora o molde e na hora de frisar não consegue fazer direito. Olha que efeito bonito, que efeito lindo ela dá quando a gente frisa certinho. que fica uma rosa linda nas mais variadas cores que queiramos fazer. Mas é importante que o molde seja organizado. A outra pétala que nós cortamos transformaremos agora no botão da rosa. E como é que a gente faz isso? Já vou botar uma para esquentar aqui. Botar duas. Olhem a posição certinha, olhem. Primeiramente do botão. ele é dessa forma. Essa cavidadezinha, não é? Que a cabecinha aqui, ó, encaixa certinho. Então, o nosso botão ele parece com o formato de uma coxinha. Lembrem, o pezinho da coxinha fica para trás e a parte mais redondinha da coxinha fica aqui, ó, passando pouquíssimo da entradinha do frisador. Nessa posição. Olhem bem. É com essa posição que a gente garante, ó, o bom frisamento do nosso botão. Aqui a gente aperta um pouquinho só. Como ele fica? Canoinha. Ok. O outro. Então, eu pego na pontinha fina e aqui, ó, não deixo passar muito. Vejam que eu segurei. Viu? Tenham essa liberdade. Aqui eu já deixo mais dois esquentando. Ó. Ele não vai ficar muito virado porque a rosa, o botão da rosa perde a beleza se virar demais. Não fica aquele botão super natural. ok? E eu tenho que ver com esse efeito bonito quando a gente monta. Bem delicado. Por isso é importante não deixar ele passar demais na hora que vai frisar e nem também, ó, passar de menos. Segura no pezinho para trás e, mais ou menos igual, vem e baixa o frisador. ó, fazendo novamente outros. Aperta um pouquinho só. Ó. É muito lindo. Acho que deu para entender, não é? Aí aqui fica um botãozinho de rosa perfeito. Então, só relembrando a posição. pezinho da coxinha para trás. E aqui você deixa passar só um pouquinho ou quase nada, ó. Aqui a borda. Quase nada. Agora, eu trouxe para vocês só para tirar alguma dúvida e a título de conhecimento. aqui é aqui é orquídea alface. Certo? O molde dela é pela tampa. Só que as pétalas pequenas que vão ficar em cima e nas duas laterais tem que ser feito mais ou menos parecido com a lateral da pétala. Então, a gente melhora um pouquinho, ó, que é para poder ficar bem natural. Certo? E vamos saber como é que a gente frisa. de que maneira que a gente frisa. Só para relembrar um pouco a pintura, aqui, qual regra será que eu usei? A 1, a 2 ou a 3? Então, aqui nós usamos a regra 1. Aqui, foi mergulhado toda, toda no álcool, depois no amarelo e depois as pontinhas no rosa. Ok? Vou botar aqui para esquentar. já para ganhando tempo. A pétalazinha pequena também, toda no álcool, toda no amarelo e as pontinhas de cima no rosa. Tá certo? Quando ela mistura com o amarelo, fica esse efeito avermelhado, mas foi no rosa. E o miolo foi todo diretamente no amarelo, primeiro, sem álcool, tá? E depois as pontinhas no rosa. esse menino aqui, a gente vai já aprender o detalhe dele. Eu fiz questão de trazer a orquídea e o miolo da orquídea, porque às vezes muita gente tem dúvida como faz os miolos. Então, a pétalazinha está quente já no jeito. Encaixa certinho. Peso do corpo duas vezes. Aqui, ó. Ok. Pétala. E agora as pétalazinhas menores. Vamos esquentar. Botar duas. Vou mostrar aqui pra vocês a posição correta de frisar as pétalazinhas menores. Aqui, ó. Pode ser de qualquer lado. Aqui a gente frisa. E na hora de montar nossa orquídea e alface fica linda. Então, venho. Ó. Peso do corpo uma vez, duas vezes. Aqui. Aqui. a outra partezinha. Aqui. Agora, nós vamos passar para o miolo da orquídea. Ou botão da orquídea. Deixa eu frisar aqui a última pétalazinha. Aqui. 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 Pronto. Espero que tenham entendido. Então, a pétala inteira e as pétalas laterais da orquídea também são frisadas no mesmo frisador, porém, em qualquer lateral. Agora, o miolinho da orquídea, da orquídea alface, no caso dessa, da orquídea bali e a orquídea vanda, que são outros modelos de orquídea, são feitos no botão da rosa. E como é a posição correta de fazer o miolinho da orquídea? Olhem só. Essas perninhas aqui é opcional. Você pode deixar para o lado da cavidade do frisador. Tá? Como não deixar. Aqui ele vai ficar todo redondinho. E aqui ele vai ficar com aquela quebrinha. Fica lindo, gente. Aí a gente adequa o modelinho que quer em qual orquídea também escolhida que queremos montar. Tá certo? Vamos esquentar aqui. Como eu já falei, aqui foi diretamente no amarelo e depois as pontinhas aqui no rosa. É muito prático de fazer. Eu vou fazer um redondinho aonde as perninhas vão ficar para o lado da cavidade do frisador e vou fazer um outro sem deixar as pontinhas quebrar. Vamos lá entender? Então, ó, esse aqui vai ficar com as pontinhas com as perninhas dobradinhas. Que fica lindo, inclusive. esse outro vamos deixar ao contrário, deixar ele todo redondinho. Então, a posição perninhas para trás. Qualquer um desses dois modelos cai super bem na nossa orquídea. E aqui estão todos os modelinhos frisados. Eu espero que tenham entendido, tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixem comentários, tá bom? Eu faço questão de responder porque eu entendo que algumas regras ficam meio difíceis de ser compreendidas em tão pouco tempo. Mas, ó, vejam esse vídeo novamente duas, quinze vezes, dez. Compartilhe com amigas, tá? E até a próxima aula. E até a próxima aula.